Música Nos últimos dias, em grande parte, o alto clamor vai ser dado através das literaturas A irmã White chama os livros de obreiros mudos E eu fico muito feliz em ver como Deus tem levantado muitos ministérios que têm despertado o interesse para trabalhar na área das publicações Mesmo aqui no Brasil temos algumas boas opções excelentes referências de pessoas que são leigos que fazem um trabalho voluntário mas que têm cumprido um papel maravilhoso de levar estes materiais até lares que talvez de outra maneira a verdade jamais entraria Eu tive conhecimento, por exemplo, há pouco tempo de um ou dois ministérios que recém surgiram no Peru também com a intenção de disponibilizar literaturas contendo a luz da verdade presente as quais o Senhor vai utilizar abundantemente nos últimos dias Aí eu não poderia deixar de mencionar também algo que trouxe muita alegria ao meu coração foi a promoção da casa publicadora não sei quantos acompanharam mas eles estão disponibilizando a série Conflito cinco livros a um preço de 15 reais isso praticamente é quase de graça e realmente essa notícia me deixou muito feliz porque eu entendo que o nosso papel como mordomos do Senhor é trabalhar na causa dEle fazendo a nossa parte levando a literatura para as pessoas e na verdade desempenhando cada papel que Deus tem colocado no coração de cada um eu gostaria de deixar aqui registrado que esta promoção feita pela casa publicadora tem total apoio nosso e nós viemos ali a mão de Deus conduzindo as coisas agora muitas pessoas poderão ter acesso a série Conflito falando um pouquinho sobre a série Conflito esse aqui é o lar adventista não faz parte da série Conflito mas a série Conflito seria para ter arcas e profetas profetas e reis o grande conflito o desejado e o ato dos apóstolos esta na verdade trata-se de uma das principais séries da irmã White todos nós adventistas do sétimo dia temos a obrigação de não somente ter em nossos lares esses livros os cinco mas também estudá-los a série Conflito na verdade é um comentário da Bíblia toda então não percam esta oportunidade 15 reais eu acredito que nunca mais vamos encontrar a série Conflito nesse preço então estamos muito felizes com esta oportunidade que a Casa Publicadora tem dado a todos os adventistas aqui do Brasil o meu nome é Silverino Kiel sou o diretor do IAG o que é 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 que é